Você pode se enganar, é o que hoje vou mostrar, mas a verdade pra vocês muito em breve vai chegar. Você pode não ver bem, acreditar no que convém, a ilusão é normal, mas no final a dor também. Vocês verão quem tenta em vão se disfarçar bem entre nós, neste jantar nós vamos provar que alguém tem um plano atroz, se o palhaço faz você rir demais, que alegria, digam sim, mas se tem alguém que não se sai bem, todos dizem, esse não, não, que quer enganar. Não posso afirmar, eu só sei que tem alguém, mas quem, 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 quem? Você pode se iludir, talvez deva refletir, pois entre nós existe alguém que só pensa em nos trair. Você pode se enganar, e eu agora vou mostrar, pois sem querer vocês vão ver esse sonho terminar. Índia, meu rei, criança sem lei, um perigo tão angelical. Selvagem sim, por que veio assim? Seu encanto pode ser fatal. Você pode se iludir, é sim, é sim. Muitos gostam de mentir, é sim, é sim. Por trás de um rosto tão sutil, se esconde um artil. Não confie no olhar, você pode se enganar.